Música Lançamentos de play 3 a partir de 60 reais e de play 4 a partir de 80 reais Mestre do code aqui galera e hoje trazendo para vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada com mais um episódio de nossa série em busca do enxame Para quem não sabe essa é a série que eu tento pegar enxame no carpec de cara na cesta básica Então vamos colocar aqui um enxamezinho e a cesta básica ali porque eu vou colocar um enxame que está dando sorte para nós meu parceiro Eu vou criar classe de AN hoje e normalmente eu crio classe de AN sempre né As vezes dá uma variada mas eu quero jogar de AN hoje e vamos botar um engenheiro maroto aqui E eu não vou botar o black hat, vou botar estoque e vou botar o porta munição Não, vou botar o porta munição não, sacada rápida, show Então eu vou dar um corte aqui, quando estiver começando a partida eu volto beleza, falou Voltamos aqui gurizada no mapa overflow Vamos ver se vai estar no início né meu parceiro para nós conseguir pegar um SCAR package E ontem eu fiz o que o Whiskyz pediu cara, eu fiz o em busca do enxame lá no No mestre to commander Do BO2 meu parceiro, só que Vocês vão ter que ir lá no vídeo ver se veio o enxame né meu parceiro Mas vamos tentar pegar um enxame, o EV para nós, ah EV deles cara Campera aí cara Boa Esse cara de faca Ai mata não filho da puta Caralho esse cara é muito ruim velho Caralho esse cara é muito ruim Bom Vamos tentar Ai, olha o cara lá Ai caralho, esse cara tá tudo aqui velho Esse cara tá brincando de faca 6 barra 0 Já vamos soltar aqui porque Vamos correr rápido Porque eu quero pegar esses caras aqui velho Ó O cara O cara Na hora certa velho Na hora certa o cara foi Destruir o EV Não cara Sai Sai ladrão Não deu nem tempo de mudar Se tivesse mudado o cara tinha roubado Ai mata não Mata não Mata não Mata não Ai caralho Caralho Eu tô muito ruim velho Que loucura cara Vocês viram que eu só fiz no bado até agora No bado que eu digo Que eu devia ter morrido Vocês viram o que que me matou? Minha sentinela cara Eu fiz cagada pra caralho lá Não morri Aí foi minha sentinela me mata Pode isso Arnaldo Não pode cara Bom Primeiro não veio nada Bora lá pegar mais Porque Eu tô com Com esperança cara Que nem diz meu parceiro Adolfo Quem busca Sempre alcança meu parceiro Eu sabia que não ia dar tempo Se aquele cara tivesse ficado parado Eu tinha matado ele Olha Caralho cara Esses caras Sei logo o que tá acontecendo com esses caras velho Quase que eu morri agora Ô Destrói não cara Sai fora aí Ó Campeirando Enxame de pobre meu parceiro Guardião Cara Cara Eu queria saber Por que que vem guardião Sempre cara Velho Todo episódio Vem guardião Cara Puta que pariu Velho Tô cansado de guardião Ah Vc4 Eu quero um enxame Meu parceiro Eu quero um enxame Cara Não um guardião Os caras do time pegando wave toda hora Os caras do nosso time não ajuda Ó o cara lá Matei Tales matador Vou botar essa parada aqui Ó o cara no celular velho Que bonito Ó o cara aqui Ah velho Ah o cara brincando de sniper Ai meu guardião Não matou o cara velho Ai O cara brincando de sniper De sniper de faca Ele me matou Ó ele aqui Mata Boa Tem 12 balas Não vai dar tempo Bom Vou carregar Ó o cara lá velho Ó o cara lá velho Tem um cara nas minhas costas Tem um cara nas minhas costas Matei Tem mais um aqui velho Ai recarrega rápido Sai Sai Ai o cara aqui de faca Filha da puta Matou de novo Cara Bom Vamos soltar aqui rapidão E agora vamos ficar Camperando Pra nós conseguir trocar né Ó o cara lá velho Matei Boa Ai Não mata não Caralho Bom Perdi mais um carpack Ó Vem um Dragonfire Vamos tentar pegar lá Vamos tentar pegar O cara camperando aqui Ó Matei Boa A gente vai pegar Vamos pegar Olha Ai Ai Ah velho Esse cara é o host Velho Não é possível Alguém mata ele lá Ele vai roubar Ah roubou Aquele filho da puta É o horror Ó Quase matou de novo Depois eu morri Porque eu fui ruim Vou pegar mais um Dragonfire O meu Dragonfire O cara tá soltando Dragonfire velho Ladrão de carpackage É foda É foda né Ó Parece Ó já era Aqui lá já era Bom Não vai dar tempo De pegar mais um Cara Ou só se eu matar Esses caras rápido Aqui ó Bom Não vai dar tempo Falta 5 kills Bom galera Espero que vocês Tenham gostado Se gostar Já sabe Deixa aquele lá Caralho Olha onde é que eu nasci Velho Vai se fuder Filha da puta Filha da puta Se gostar Já sabe Deixa aquele like Favorito pra ajudar A divulgação do vídeo Do canal Agora eu comecei a morrer Ah Me deixa um comentário Deixaram desse episódio Olha isso Vocês viram onde eu nasci Cara Puta que o pariu Vamos tentar pegar Final kill Final kill Tá aqui agora Bom O cara roubou Minha final kill Ia matar aquele da frente Também 37 barra 11 Bom galera Vai ser só uma partida Hoje aqui Porque eu tô Meio sem tempo E essa partida Demorou bastante A gente não entrou A gente entrou Tava no início Mas A gente ficou um tempão Jogando ela aí Então era isso Vamos seguindo por aqui Falou Até mais E Fui